Sei que a saudade não mata, mas faz a gente chorar Tem olhos de moribumboioio, quem seu amor vai deixar? Cadê você? Cadê você? Cadê? Meu travesseiro tá pedindo pra você voltar Minha cama vem na porta conosco Por que você não volta para cá, tá? Cadê você? Cadê você? Cadê? Meu travesseiro tá pedindo pra você voltar Minha cama vem na porta conosco Por que você não volta para completar? O galo já cantou, a barra vai quebrar Eu não preguei os olhos a te esperar A serra tá cortando a lua pelo meio E eu alimentando o topaleiro Ai meu Deus que será Dessa madrugada se ela não voltar Ai meu Deus que será Dessa madrugada se ela não voltar Olá gente Sou o Abuminar Rosar Bombeiro das Neves 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 Acabei de tocar aqui a música Paleo Inspirado na versão um pouco né, de César Amaral Ele gravou no DVD Inspirado né, eu não tô fazendo igual a ele Mas aqui eu só queria falar de três batidas diferentes Que é a do chachado Que é uma primeira variação de chachado que eu usei Que é essa aqui E depois eu usei uma de forró né, que é aqui E depois eu usei uma segunda variação de chachado que é essa aqui Ela lhe começa Sei que a saudade não mata Mas faz a gente chorar Tem olhos de moribundo Quem seu amor vai deixar Na segunda parte que ele diz Cadê você? Cadê você? Cadê? Meu travesseiro tá pedindo pra você voltar Minha cama é venda Eu troco pra forró Não volto para coletar Cadê você? Cadê você? Cadê? Meu travesseiro tá pedindo pra você voltar Minha cama é venda Volta com dois Porque você não volta para coletar Volta pro chachê O galo já cantou A barra vai quebrar Eu não preguei os olhos até esperar A serra tá cortando A lua pelo meio E eu alimentando o tempo Valeu Se você gostou desse vídeo Clica aí Se inscreve aí no nosso canal E continue acompanhando Porque vai ter workshops de zabumbos por aí chegando hein Valeu, valeu Sei que a saudade não mata Mas faz a gente chorar Tem olhos de moro e bumbô Quem seu amor vai deixar Sei que a saudade não mata Mas faz a gente chorar